Aí está a partida, aí está a partida, aí está a partida, ao sprint, o Pedro Rasturo costuma ser muito forte na netação, Santiago, de facto, o segmento de netação é sempre um pouco mais fraco, vamos ver, tudo pode acontecer, aqui é uma grande divisão, hoje é quem consegue afastar-se, sempre a partida é sempre muito importante.